Olá a todos do canal Hot Notícias. Muito bem, galera, no início do vídeo eu sempre faço uma perguntinha para vocês. Vocês respondam apenas sim ou não? Vocês acham que Neymar e Bruno Marquezine deveriam voltar? O casal Brumar? Comenta aqui sim ou não. Depois disso tudo, você acha que ela seria o ideal para ele, até para ele não se meter nessas confusões todas? Ok, comenta aqui e vamos de vídeo, que finalmente Bruno Marquezine se pronunciou em relação a esse assunto, tá certo? Estamos nessa expectativa há muito tempo. E vamos aqui mostrar para vocês o que ela falou. Antes, eu sempre lembro que mais de 80% passam aqui e se esquecem de se inscrever, simplesmente, puf, sei lá, dá um branco. Então, não se esquece de saber. Se vocês querem saber notícias de Neymar, Bruno Marquezine, o seu canal é aqui. E deixa também o seu like. Pessoal, é o seguinte, segundo informações do portal UOL, a Bruno Marquezine esteve em um evento no Rio de Janeiro. Ela que já tinha tomado uma atitude de cancelar muitos compromissos por conta de, digamos, fugir, uma fuga da imprensa. Ela não queria dar de cara com a imprensa e ter que tocar nesse assunto. Mas, uma hora ou outra, ia acabar acontecendo. Inclusive, no outro vídeo, eu disse que eu acho que não seria tão bom ela fazer essa estratégia, porque também deixar de fazer seus compromissos, cancelar, talvez não seja muito bom para a carreira dela. Enfim, o fato é que, dessa vez, não teve jeito e ela esteve, sim, em um evento. E ela foi questionada sobre o assunto. E ela, categoricamente, falou o seguinte. Não vou falar desse assunto. É isso mesmo. Bruna simplesmente ignorou e deu essa resposta. Quer dizer, ignorou entre aspas. Ela não falou, enfim. Mas, mais ou menos, isso vocês entenderam. Nós, aqui no canal, já fizemos vários vídeos sobre, inclusive, a volta do casal, a volta do casal Brumar. Tínhamos algumas especulações que eles já estariam juntos. Olha, também vou te falar um negócio. Se eles estavam juntos, não estão mais. Porque, depois disso, não é possível que ela tenha aceitado isso. Eu acho, realmente, nesse momento, pouco provável. Sempre lembro, também, que teríamos evidentes dizendo que eles iriam voltar ainda esse ano, ou ano que vem, no outro ano. A informação do Felipe Campos, ele foi um dos que disse que eles já estariam juntos, mas, pelo visto, a coisa realmente não fluiu. E aí, galera, o que vocês acham? Comenta aqui esse vídeo todo que vocês acharam do que ela falou, deles voltarem, etc, etc. Deixa o seu like e se inscreve no canal Notícias dos Famosos, aqui no canal Hot Notícias.